Policiais do Gói prenderam uma moça traficando no centro da cidade. Eles estavam já há algum tempo averiguando a vida dela, com denúncias, e hoje logrou o êxito em pegar ela com drogas. Eu estou aqui com o Fábio, que é do Gói, que vai passar mais informações. Fábio, como que vocês chegaram até essa moça? Várias denúncias vieram para nós já há alguns dias, que ali naquele local seria ponto de tráfico. É um comércio nas imediações do Terminal Central. Com base nessas informações, nós fizemos algumas campanas descaracterizadas e percebemos que tinha um fluxo de entrada e saída de pessoas constante. Algumas pessoas entravam e ficavam um pouco no local, o que caracteriza um consumidor normal. Só que algumas pessoas entravam e saíam muito ligeiro. Seguidas as denúncias de tráfico, tinha também que ele seria local de prostituição. Então, com base nessas informações, nós solicitamos junto ao judiciário um mandado de busca e hoje cumprimos esse mandado e logramos o êxito em encontrar drogas, aproximadamente 22 porções, na bolsa dessa moça. Não foi flagrado nenhuma atividade referente à prostituição, mas ela confirmou que é funcionária do bar e que ela vende droga. Ela falou também que a média de giro ali é em torno de 30 a 40 troxas de cocaína por dia. Hoje ela confirmou que havia vendido seis. O dinheiro do que ela foi vendido confere, com o que ela tinha de posse, né? E ela disse que ao término da noite, se faltar, uma pessoa passaria ali perguntando se precisava de mais. Ela não sabe dizer quem é essa pessoa, mas essa pessoa passa pelo local e se ela precisar, a pessoa deixa mais droga com ela. Então, em cima dessas informações, nós vamos continuar nas diligências, na investigação, para ver se consegue chegar a pessoa que está acima dela. E ela já possui passagem pela polícia? Não, não possui. É a primeira vez que ela está sendo autuada. Qual a idade dela? 24 anos. E ali, além do... tem vestígio de prostituição ali no local? Olha, foram encontrados preservativos no local. Havia várias moças, né? Embora nenhuma delas tivesse passagem na polícia ou tivesse alguma coisa ilícita que fosse motivo de trazê-las para o plantal. Então, por esse motivo, não dá para caracterizar, para provar se realmente ele tem ou não prostituição. Também é para se investigar mais a fundo disso. O tráfego era notório, né? Porque é muito próximo do terminal. O fluxo de pessoas ali é constante. É um local propício para essa finalidade criminosa. E quem trabalhou nessa operação? Olha, foram os investigadores Fábio Cardoso e Roberto do Gói. Esse é um local que teria mulheres, né? Então, nós pedimos apoio do pessoal da DDM para efetuar a revista minuciosa nas mulheres para que não tivesse nenhum constrangimento a elas.